Bom dia! Deus nos chama. Deus nos chama para viver. Vivemos quando, a partir do chamado, encontramos um motivo para sair da letargia. Vivemos quando, iluminados pelo chamado, percebemos que podemos ser o que ainda não somos, não mais limitados pelo amargo colete do passado ou pelo torturante capacete do presente. Vivemos quando, instruídos pelo chamado, descobrimos que podemos escrever, esculpir, inventar, cantar, mesmo que a escassez anterior nos tenha impedido de sonhar com alegria. Deus nos chama para mudar. Mudamos vidas a começar pelas nossas. Quando acreditamos que podemos moldar um novo futuro, dispostos a aprender, mãos no barro como nossa matéria-prima, cabeça no céu como nossa esperança, firmes para persistir até que a obra surja, a palavra ensine, o exemplo inspire, a transformação aconteça, inclusive para aquele que antes não imaginaria. Deus nos chama para cuidar. Quem cuida conhece o poder da mão estendida, do abraço oferecido, do pão dividido com aquele que a margem seguia. Quem cuida crê que Deus, que o chamou, fará a flor brotar no deserto, o sorriso aparecer no desespero, o brilho fazer seu trilho nas trevas, a força nascer da fraqueza, tornando real o que antes era a utopia. Felizes somos quando, ouvindo o chamado, saímos para plantar a semente. Deus nos fará colher. Bom dia, para você é aqui o desejo do Israel Belo de Azevedo.